Você bem quis entender Mas eu não soube explicar Nem mesmo eu sei dizer Não gosto nem de lembrar Você bem quis entender Mas eu não soube explicar Nem mesmo eu sei dizer Não gosto nem de lembrar Eu tive medo De ver meu coração amar Assim tão cedo Foi bobagem não falar É esse meu medo de amar Porque você não volta Se já falei o que passou Passou E o que quebrou a gente montar Refaz a nossa história de amor Por que você não volta Se já falei o que passou E passou E o que quebrou a gente montar Refaz a nossa história de amor Refaz a nossa história de amor De amor Meu amor Amar é afinar o instrumento De dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora A toda hora A todo momento E o que quebrou a gente montar E o que quebrou a gente montar E o quebrou a gente montar É mesmo eu sei dizer Não gosto nem de lembrar Não gosto nem de lembrar Eu tive medo De ver meu coração amar Assim tão cedo Foi bobagem não falar É esse meu medo de amar Porque você não volta Se já falei o que passou 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 O que quebrou a gente montar Refaz a nossa história de amor Refaz a nossa história de amor Porque você não volta É Se já falei o que passou O que passou e passou El que quebrou a gente montar Refaz a nossa história de amor Refaz a nossa história de amor De amor, meu amor De amor, meu amor